Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Fala Moisés, tudo bem? Tudo jóia. Líder Medcast, mais uma vez um episódio maravilhoso aqui pra vocês, seu melhor podcast de saúde. Então se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça, é isso que faz com que nós possamos continuar entregando pra você informação de qualidade. Você sabe que na internet você tem bastante informação não checada, bastante fake news. O nosso propósito no Líder Medcast é trazer pra vocês informação com pessoas que têm autoridade no assunto. Então informação verdadeira pra que você possa cuidar do seu melhor bem. Não deixe de assistir até o final, você vai aprender bastante coisa importante. Segue o Sidney, segue o Moisés e segue quem a gente tem aqui hoje, a honra de receber o Dr. Alexandre Bull, urologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas. Vamos bater um papo legal aqui sobre o quê? Sobre transplante renal. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Alexandre. A palavra é sua. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite de vocês. Acho que essa iniciativa de vocês é muito importante. De ser realmente um espaço onde realmente a gente possa colocar condutas específicas da nossa academia, é mais pra população geral, de uma forma mais descontraída. Então, tô aqui à disposição. Vamos lá. Exatamente. Moisés, vamos lá começar a apertar pra tirar esse conhecimento? Vamos sim. Seja bem-vindo novamente, doutor. Obrigado, obrigado. Inclusive, agora saindo daqui, vai direto pro hospital pra fazer um transplante, né? Exatamente, né? Quase que a gente teve que suspender, porque a vida do transplantador renal ela é extremamente doida, né? Porque você tem uma programação inicial, mas de repente surge uma oferta de rim e aí a gente tem que se virar nos 30, né? Porque aí tempo é rim, tempo é vida. Então, é uma dedicação exclusiva pra isso, pra gente de alguma forma ser um instrumento pra melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, apesar de ser muito uma loucura o dia-a-dia nosso, mas algo bem gratificante, algo que você consegue através da sua capacitação, do seu exercício, melhorar a qualidade de vida de alguém, né? Isso pro médico e pro ser humano em si, não há coisa melhor. Quais casos que pode fazer o transplante de rim? Ó, o transplante de rim hoje, ele é o tratamento padrão pras pessoas que têm insuficiência renal crônica, ou seja, que têm uma falência renal. Então, a gente sabe que hoje em dia a principal causa de insuficiência renal crônica é diabetes e hipertensão, que são doenças que são, do ponto de vista de tratamento, coisas simples, né? Mas infelizmente pela própria estrutura da saúde brasileira, nós temos algumas dificuldades do acesso à medicação, de um acesso à terapia simples, né? Que é o cuidado com remédio. Ou até o acesso à informação que a gente tenta resolver aqui. Exatamente, exatamente, né? E acho que essa é a maravilha do que vocês criaram aqui, acho que a gente tem o prazer de ajudar nesse sentido. Então, essas situações que a princípio são super bem tratáveis, quando não acontecem, a pessoa pode levar à insuficiência renal crônica, que é a incapacidade do rim de funcionar. E o tratamento padrão pra isso, ou é a diálise, que é uma coisa extremamente complicada, imagina você ter que filtrar o seu sangue, porque o rim, no fundo, de uma forma simplista, é um órgão de filtração, né? Então, chega o sangue ruim, né? Já tem uma série de metabólitos e o rim vai lá e faz a filtração. Quando você tem o prejuízo, quando você tem a perda dos rins, o que sobra? Uma máquina fazer essa sua capacidade de filtração, senão você morre, né? Então, o paciente que entra em imodiálise, ele precisa de uma máquina pra viver. A ideia do transplante é justamente você substituir essa máquina por uma situação muito mais fisiológica, muito mais normal. A máquina, imagina, você fica três vezes por semana, fica pelo menos aí umas três horas, mas até você ter acesso, você acaba gastando oito horas por dia. Imagina, você não pode viajar, você não pode tomar água, você não pode comer praticamente muitas coisas. Então, é uma vida super desgastante e a possibilidade de você ser o instrumento, né? Pra transformar essa vida da pessoa é muito legal, né? Então, a gente traça uma série de estratégias populacionais no sentido de aumentar a oferta de rins, tanto de doadores falecidos, como de doadores vivos, que a gente vai discutir ao longo desse momento nosso, pra gente conseguir melhorar isso do ponto de vista populacional. Por lesão também pode ter o caso de transplante de rins? Pode, mas aí é uma... Uma lesão, uma batida, um choque. É, uma situação muito peculiar que você tem que ter uma lesão dos dois rins, né? Normalmente, quando você tem uma lesão, você acaba afetando um deles. Mas a insuíncia renal crônica, que é a perda dos rins, você tem que ter a perda dos dois rins. Graças a Deus, o rin é um órgão duplo, né? Assim como os olhos, o componente da audição. Então, se você perdeu um, você continua tendo a sua capacidade. Ele, por exemplo, você teve uma perda do rin por um trauma, ou porque você teve uma cirurgia, um tumor, que você teve que extrair o rin. O outro rin, ele consegue assumir a função. Então, tem gente que nasce com um rin só. Mantendo a qualidade de vida. E tem uma vida normal, né? Às vezes descobre até, mais pra frente, que tem um rin só. Exatamente. É o que fiz, digamos, por imagem, eventualmente vai fazer uma mutração por uma dor abdominal qualquer, descobre que tem um rin único, porque já nasceu com outro... Sem, já nasceu sem. O rin, ele tem essa capacidade, né? Mesmo você não tendo um, ele cresce e começa a assumir a função e você não tem problema nenhum. Tanto é que a gente pode fazer a doação em intervivos. Então, por exemplo, você tem um parente aí que tem um problema renal e ele tá com diálise. Você pode doar seu rin, porque a gente já tem, seguramente, a gente no HC, a gente já tem uma experiência aí de 40 anos, lá na USP. A gente sabe que aquele que doou, você vai ficar com o rin e vai ter uma vida normal. Chante de você ter um problema muito pequeno. Quase que parelho à população normal, então... Você viu que ele falou que o outro rim, ele cresce e compensa o papel dos dois, né? Então, ele tem uma hipertrofia, um aumento e ele passa a fazer o papel sozinho de dois. Mas me conta essa história pra quem tá lá nos ouvindo sobre o transplante intervivos. Como é que funciona nessa situação em relação à fila, em relação à cirurgia no SUS, em relação... Como é que pode... Existe o transplante privado? Acho que isso que é a grande dúvida, além do que nós vamos conversando aqui da parte fisiológica e da parte patológica. Mas essa questão, acho que é um grande mito na cabeça das pessoas sobre a doação em intervivos, ou do cadáver, ou da fila do SUS. Como seria isso? Isso é uma coisa legal, né? Porque realmente é um exercício social que a gente vai fazer com a população, que essa dúvida é muito persistente na população. Como é que funciona o sistema? Então, por exemplo, se você teve uma perda da função do rim, você tem que entrar em diálise. Então, quem vê o primeiro paciente é o nefrologista. O nefrologista, as pessoas não sabem muito bem a diferença de uro e nefrologista. Os dois cuidam do rim, do trato geniturinário. Mas o urologista é o cirurgião, é o que faz a cirurgia. Então, por exemplo, tem uma pedra no rim, tem um tumor na próstata, um tumor no rim, tem um transplante, quem vai fazer a cirurgia é o urologista. Quem vai cuidar da parte clínica, de uma forma simplista, é o nefrologista. E aí o nefrologista, ele coloca esse paciente numa fila, né? E pra doadores falecidos. Uma fila única. Uma fila única. Uma fila única nível país. Exatamente. Que aí tem alguns processos que vai depender da compatibilidade. Então, por exemplo, surgiu um rim. Aí a gente vai convocar a pessoa primeira da fila. Só que você precisa saber se tem compatibilidade. Aí tem todo um processo específico de compatibilidade de ABO, que é do sangue, do HLA, que é uma coisa específica de compatibilidade. Se esse paciente, ele não se enquadra, a gente passa pro outro e passa pro outro até chegar num paciente que se enquadra. Então é uma fila única. Respeitando a fila. Respeitando a fila. Então é uma coisa muito bem estabelecida, muito bem ética em relação a isso. Não tem como... Burlar. Burlar. Não é impossível isso. Diferente o transplante intervivos. Quer dizer, entre as pessoas vivas. Exatamente. Então, por exemplo, você tem um... Por exemplo, um filho que tá com problema. Você pode procurar um nefrologista. O nefrologista indica esse transplante. E aí, de uma forma até privada ou pelo convênio, ele vai indicar um urologista que vai fazer esse transplante. Então, por exemplo... Pelo SUS não tem essa alternativa? No SUS você tem. A gente tem tanto o doador falecido como o doador vivo. E tem uma fila também do doador vivo. Mesmo entre familiares. Mesmo entre familiares. Por causa da cirurgia, né? Porque assim, você tem que saber que o SUS, ele demanda uma infraestrutura. Ok. Então, por exemplo, lá no HC, a gente tem dois horários que a gente tem por semana em que a gente consegue fazer intervivos. Mas a demanda é muito maior que isso. Então, a gente tem uma fila reprimida aí de pelo menos uns dois anos já. Mas aí o cidadão continua na hemodiálise. Exatamente. Vai sobrevivendo. Exatamente. O transplante é uma forma de você melhorar a qualidade de vida do paciente. Ele consegue ficar vivo com a diálise. Então, ele fica lá. Quando a gente tem esse acesso, a gente consegue com a nossa infraestrutura do HC conseguir colocar esse paciente. A gente tem. Então, o sistema único de saúde, o SUS, ele contempla todo mundo. Mas os convênios também. Então, por exemplo, você tem um problema. E você tem um doador. Então, você tem um filho com problema. E você é o pai e você quer doar. Se existir uma compatibilidade, você pode fazer pelo convênio. Ou também, você pode fazer de forma particular. Então, existe esse mercado sim. Claro que os custos são muito grandes nisso. Então, se você fazer um transplante particular, os custos são muito altos. Mas as pessoas que querem e têm essa disponibilidade, numa estrutura maior, numa estrutura particularizada, é possível sim. Claro que a fila do transplante de falecidos é sempre respeitada. Agora, quando você tem um doador, que não é todo mundo que tem essa capacidade de ter alguém que se dispõe a doar. E além disso, você tem que ser compatível. Então, você tem que ter esse componente dual. Se isso acontecer, você tem um urologista. Você tem um convênio. Você pode fazer pelo convênio. Se não tem um convênio, você pode fazer de forma particular. Então, o Intervivos, ele consegue, de certa forma, suprir o problema que a gente tem dos transplantes falecidos. Porque é muito difícil você conseguir, hoje no Brasil, melhorou muito, né? Com a organização de procura de órgãos, que a gente reestruturou esse processo, melhorou muito. Mas ainda você captar um rim, não é mais a coisa fácil. É uma preciosidade. Então, quando você tem um órgão, igual você tem hoje. É, porque a gente tem que entender o cenário global, né? A gente já teve uma dificuldade enorme pra tratar pacientes no SUS. E aí, imagina. Qual que é o paciente elegível pra um transplante de órgãos falecido? É aquele que teve uma morte cerebral. Mas ele consegue ter as suas funções vitais adequadas. Esse é o doador, gente. Estamos falando do doador. Doador, doador. Então, esse... A pessoa que teve uma morte encefálica e tem as suas funções vitais ok, ele é um candidato pra doação. Aí você tem que... Existe um órgão, que esse é a OPPO, que a gente chama, que é a Organização de Procura de Órgãos, que tem uma enfermeira, que vai conversar com a família e fala, olha, vocês estão disponíveis a doar? Óbvio que é um momento de muita dificuldade. Mas muita dificuldade. Porque perder um paciente, todo mundo aqui já deve ter passado por isso, é um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Muita gente ama, um ente querido. Mas aí vem aquela parte de transcender. E você fala assim, peraí, eu estou perdendo alguém, mas por outro lado eu posso salvar alguém. Então, uma tristeza pode transformar em esperança. E essa é a beleza do transplant genal. Sensacional. Um transplant genal, uma pessoa que doa os seus órgãos, ele pode salvar nove vidas. E existe o transplantado, às vezes conhece a família de quem recebeu? De quem doou? A relação? Então, isso a gente não pode fazer. Normalmente você não... Às vezes acaba sabendo. Mas do ponto de vista legal, você nunca informa. Porque não necessariamente a pessoa quer ter esse vínculo. Claro que é bonito isso. Sim, exato. E a gente quer fazer isso. Mas às vezes a pessoa não quer. Então, a gente tem que respeitar. Então, existe uma forma muito clara de unanimidade. Você não revela de quem foi. Mas isso é uma curiosidade de sempre. A pessoa quer saber. Quem salvou a vida dela. Para agradecer. É. Porque uma melhora de qualidade de vida brusca. Exatamente. Não é uma melhorazinha. O cidadão sai da não vida. Exatamente. Imagina fazer diálise três vezes por semana. Porque como o Alexandre falou. Vai lá, fica três horas. Mas para chegar... Colocar o acesso. Colocar o acesso. O acesso é intravenoso. Chama uma fístula. Já tem um fixo, né? Exatamente. Você tem uma confecção de uma fístula. A gente, o urologista ou o vassaluar faz. Tem uma comunicação da artéria para a veia. E aí você comunica isso. E aí você faz todo o processo já. A hora de chegar lá. Para não precisar... Não precisa... Dura geralmente uma semana. Ou mais. Essa fístula. Não, não, não. Fica o final da vida. Você faz o procedimento, né? Você entendeu. Assim, você tem... A diálise é feita de algumas formas. A fístula é a melhor forma de fazer isso. Mas quando você não tem a fístula, às vezes as pessoas... As veias são muito comprometidas no paciente que tem ciência renal crônica. Então às vezes você tem que passar um catéter. Que pode ser aqui pelo pescoço, que é o jugular. Pode ser aqui na subclávea. Ou pode ser aqui na perna, que é uma veia femoral que nós chamamos. E isso aí pode ser feito nesse sentido. Mas a fístula é a forma mais fácil de fazer, porque esses catéteres infeccionam. E às vezes você perde. Então o ideal é sempre fazer uma fístula. Como é que funciona a logística de um transplante de rim? Porque imaginei que deve ter um tipo de protocolo rigoroso. Temperatura deve envolver. Como é que funciona essa logística? Então o primeiro ponto é você... Ou é dentro do mesmo hospital? Ou às vezes vem de fora? É. Vamos falar, por exemplo, de intervivos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar muito bem os pacientes. Então você tem que saber se esse paciente que está com incidência renal crônica, ele é um candidato específico, ele não tem uma comorbidade, uma doença. Por exemplo, ele tem um coração muito ruim, que já teve infartos ou alguma doença miocárdica. Esse paciente às vezes não vai tolerar o transplante, que é uma cirurgia não grande. E por outro lado você tem que triar o doador. Ver se esse paciente não tem nenhum problema de saúde. Por quê? Aí é um ponto muito importante. Dentro da medicina existe um princípio chamado princípio da não maleficência. Então eu não posso melhorar a qualidade de vida de alguém, mas prejudicar a qualidade de vida do outro. Então eu não posso... Por mais que você queira, por exemplo, ajudar teu pai, ajudar tua mãe, mas você tem um problema no rim, eu não posso tirar o teu rim e depois você vai virar dialítico. Então o médico tem que ter uma responsabilidade social e técnica. Mesmo com a quiescência da família... Em teoria, você não pode... É uma discussão que deve ter existido. É uma discussão sempre que a gente tem. Você pode querer muito, mas aí tem o seu lado emocional. Eu como médico tenho que pensar maior que isso. Racionalmente, sim. E eu tenho que pensar que você tem 30 anos, você tem 40 anos. Seu pai tem 70. Você vai doar teu rim, mas você vai ter 30 anos disso. E existem algumas patologias que são de caráter hereditário. Exatamente. Aonde a família toda vai ter... Pode ter... Pode ter... Não é vai ter, desculpa. Porque a gente fala pode ter uma insuficiência renal. Sim. Então aí fica essa questão, por exemplo. Mas tem caso também que eu me lembro da época da faculdade. Uma mãe que tinha um filho com outra patologia. Na verdade, deu outro tipo de transplante. E não havia um compatível na família. O compatível na família. Ela teve um outro filho para conseguir tentar a compatibilidade. E conseguiu. Olha que história. Para fazer um transplante salvou o primeiro filho. Sim, sim. O transplante tem várias histórias. É incrível. É incrível. É. Porque realmente mexe muito com a emoção. Porque é o que você falou. Você tira o paciente de uma não vida para uma nova realidade. Em que a pessoa... Imagina, você não poder viajar. Não pode. Porque você não tem um lugar que tem de área. Você não pode sair. Você não pode comer. Você não pode tomar água direito. Então, assim, as pessoas... Você não pode comer? Algum tipo de alimento não. Por exemplo, muito sódio, por exemplo. Uma dieta rigorosa. Uma dieta rigorosa. Uma dieta rigorosa. Uma proteína específica. Não muita água, você não sobrecarrega o rim. Você não sobrecarrega o rim. Ele já tem um problema relacionado. Que a diálise não é uma substituição perfeita. Exatamente. Ela é uma paliativa. O rim é um órgão fisiológico que tem várias regulações. Mas uma dessas, que a gente chama de homeostase, que é manter a capacidade do corpo de uma forma normal, é regulação de volume. Então, por exemplo, você tomou 4 litros de água. Você transpira 1. Então, você tem que urinar 3. Só que quando você perde o rim, você perde essa capacidade. Se você tomou 3 litros, você vai inchar 3 litros. Então, a diálise tem que fazer esse processo. Mas é um processo muito específico, muito milimétrico. E o rim tem essa capacidade. Nós, humanos, inventando uma máquina, a gente não tem. Então, não é tão simples assim. E esses 3 litros que ficam, o seu coração vai falar, ué, como que eu vou bombear esses 3 litros? E no dia seguinte, que já são 6. Então, tem uma restrição de tomar água. Hídrica muito forte. Fortíssima, né? Então, qualidade de vida, enquanto não fizer o transplante, é uma qualidade de vida bastante complicada. É duro. A vida do... Por isso que a gente tem um paciente no HC. Falando de HC, que é o centro de maior complexidade, hoje em dia, do país e da América Latina. A gente fez, semana passada, o quarto transplante na pessoa. Na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Fez um. A gente tem uns estudos que mostram que o rim transplantado do doador falecido, ele tem mais ou menos uma média aí de 15 anos. Então, você começa com criança. Então, você tem 15 anos aqui, depois 15 anos pra lá. Uma coisa interessante que as pessoas não sabem, é que pra você colocar um rim, você não precisa tirar o seu rim nativo. Você faz um novo espaço. Eu não sabia disso. Exatamente. Então, a pessoa fala... Porque aí a pessoa fala, pô, mas não tem que tirar não. Porque se você tirar, já não tá funcionando. Pra que você vai tirar? Se vai tirar, você tem um problema. Porque é uma outra cirurgia que você tem que fazer. Então, na verdade, você faz um... O rim, ele fica numa posição posterior, aqui na região lombar. O transplante, a gente coloca na região anterior, na frente da barriga. Então, faz uma incisão, abre um espaço. Então, onde tá os intestinos ali, a gente abre um espaço. Faz uma... Eu brinco que o cirurgião tem que ser meio artista, é um Michelangelo, assim. E aí você abre um espaço e coloca ali o rim de forma efetiva e você realmente muda a qualidade de vida. Mas o que eu quero dizer, imagina, toda vez que você faz uma reoperação, é tudo mais difícil. Porque uma coisa é respeitar, e a gente estuda os planos anatômicos. Quando você faz uma cirurgia e aí você tem que fazer uma nova cirurgia, aquilo tá tudo grudado, tem uma fibrose, então é tudo mais difícil. Então, se você fazer uma quarta cirurgia, é uma coisa muito difícil. E gravidade, a pessoa pode morrer nisso, tem sangramento. Mas a pessoa prefere fazer isso do que viver, né? Do que ter uma vida daquele jeito. Mas foi, nesse caso, foi a quarta cirurgia, o quarto rim transplantado. Sim. Ele ficou com quatro rins, dois não funcionando. Exatamente. Dois na frente, dois atrás. Então, o quarto, você já tem dois, aí você coloca um aqui, outro ali. Aí, às vezes, quando você tem os dois, então você tem dois atrás e dois na frente. Aí você perdeu os dois. Seis nesse caso, né? É. Você tem que tirar um, pra depois colocar o outro. É, na segunda aí já não dá pra deixar o rinzinho de colocar. Exatamente, não tem onde colocar. A gente teve um caso que a gente conseguiu colocar aqui na frente, um pouquinho mais em cima. Então ele ficou com dois rins aqui e mais um rin atrás. Ficou com três rins do mesmo lado. E tamanho do rin, acredito que não, não vai influenciar. Ah, mas eu pegar um rin de uma pessoa de 12 anos e colocar no número de 45 ou ao contrário. Excepcional a pergunta, excepcional. Existe uma compatibilidade de volume também. Sim, porque uma criança é menor. Por isso que a criança tem, às vezes, dificuldade, a gente tem, de transplantar. Porque tem que ser uma criança doadora. Pensa também isso. É, o caso que teve nessa dificuldade. Pra mãe, pra mãe, pra mãe. Perder um filho. Pra perder qualquer gente, querido. Mas mãe, perder um filho, pai, perder um filho. Imagina você falar assim, putz, eu vou fazer uma doação. Não é fácil isso, a pessoa aceitar isso. Por que você quer fazer todo um aumento de juntar a família e aí você precisa ainda esperar mais um tempo pra fazer. Então não é fácil isso. Então por isso que pras crianças é mais difícil porque os órgãos, eles não têm essa facilidade da gente conseguir os órgãos. Então a gente tem uma dificuldade sim. Não vai aceitar de um adulto. Então por exemplo, se a criança é muito pequena, não dá pra você aceitar um rim do adulto. Porque senão existe o que a gente chama, essa incompatibilidade, síndrome compartimental. Que é o seguinte, você coloca o rim lá, só que você não consegue fechar. E fica uma pressão tão grande que o rim não consegue funcionar. Então você vê que não é fácil a nossa vida, né? Tem várias nuances que o urologista precisa ter e experiência pra que você consiga ser bem assertivo. Não só a compatibilidade, mas também saber o tamanho. Tem um feeling também que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Você fala, esse paciente dá pra fazer o outro. Tem muita comorbidade. Eu acho que eu vou ser mais agressivo do que a própria doença. Então o médico, ao longo do tempo, ao longo da formação, ele vai desenvolvendo, talvez, o sexto sentido. É o olho clínico que falava na minha época, né? Você fala, olha... Isso aqui não dá pra... Não dá pra medir. Não dá pra medir e não dá pra comprar. Não, não é isso mesmo, dá pra comprar. É isso aí. É da experiência. É o tempo, né? É, por isso que eu brinco. Não dá pra você ser... Quando você é um médico muito jovem... Você não entende isso, né? Você é, você fala assim, você acha que você é um super-homem, você acha que você faz... No meu primeiro filho eu levei uma vez no pediatra, já era médico, né? E aí ele tava meio, acho que eu não me lembro exatamente, acho que era um quadro de otite, coisa no ouvido, e eu perguntei ao pediatra, mas como que você tá observando? Ela falou, meu olho já é treinado. E ainda como médico recém-formado, você ainda não tem... Hoje você vê que isso é... É muito importante isso, mas isso é uma das coisas mais importantes. Você olha e sabe se vai dar bem ou se vai dar ruim, como dizem hoje, né? É engraçado que você tem um médico britânico que fala uma frase que eu acho muito legal, assim, você demora talvez aí seis meses pra indicar uma cirurgia, né? Você talvez pode demorar aí um ano pra fazer bem uma cirurgia. E você demora 30 anos pra não indicar uma cirurgia. E aí esse ponto, né? Porque assim, cada paciente ela é individual. Às vezes você quer tratar, você vai estar tratando a doença, mas você não tá tratando o doente. Então às vezes a mesma cirurgia que você teria que fazer, naquele paciente talvez é melhor você evitar. Porque você sabe que o processo vai ser tão complexo que às vezes não vale a pena. E você tá tratando uma pessoa que você não deveria tratar. E isso demora, janela, olhar clínico, né? Então, por isso que o tempo pra gente é muito bom. O tempo pra gente faz definitivamente a gente ficar melhor. E é o que a gente fala sempre aqui, que o propósito máximo nosso é sempre o paciente. Exatamente. O custo-benefício tem que ser bom pra ele. Não importa mais nada. O médico bom é o médico que vai trazer aquele procedimento, aquele tratamento, qualquer situação em benefício do paciente. Que nem sempre entende isso daí. Exatamente. E hoje, eu acho que a gente tá num momento muito bom da medicina e da relação médico-paciente. Meu avô, eu sou de uma história de médico, meu avô foi professor da faculdade de medicina, ele era neuropatologista, depois minha mãe médica, e hoje eu dou aula na Universidade de São Paulo pros alunos aí do quarto ano e os residentes. E a gente vê que antes a relação médico-paciente era muito hierarquizada. Em que o médico falava, o paciente fazia. Acabamos de falar isso no podcast anterior. Exatamente. Sensacional. Então, assim, era muito impositiva a coisa. Era um Deus que se falava. E quem é o prejudicado ou que vai receber os louvores e a melhoria da qualidade de vida é o paciente. Então, ele tem por direito participar dessa discussão. E acho que hoje a gente tá muito mais humanizado nesse sentido. E que o médico, ele é a pessoa que tem a informação e ele vai compartilhar com o paciente e com a família. E aí, os três juntos, médico, paciente e família, vão tomar uma decisão priorizando sempre a melhoria da qualidade de vida do indivíduo. Então, a gente tá muito mais humano hoje em dia, né? Às vezes a gente fala, ó, eu acho que não vale a pena operar. O paciente quer operar. Eu falo, eu acho que não vale a pena operar. Você quer operar? Você tem certeza? Mas os riscos são isso. Você decidiu que sim? Mas eu falei pra ele. Porque a gente pode ter um desfecho, graças a Deus, a maioria das vezes a gente tem um desfecho muito bom. Mas a gente pode não ter esse desfecho. Então, essa divisão de responsabilidades, ela tem que ser partilhada. Então, você pode dizer, nesse momento você não pode, eu não aconselho a sua cirurgia, mas se você mudar esse hábito, vamos supor, deixar de beber pra quem bebe, deixar de fumar, e por incrível que pareça, eu não sou da sua área, mas imagino que mesmo pacientes graves com insuficiência renal crônica já há um tempão, às vezes, ainda tem hábitos não saudáveis, né? Exatamente. Eu me lembro da época que a gente passava no Incor lá, que agora seria proibido, mas em 1993, 1994, agora pouco. O paciente fumava, acabava de passar um estente cardíaco e fumando na sacada do Incor. Ia dar uma pitadinha, né? Pitadinha nada, fumava no quarto, aquela época, isso é incrível pra você que não viu isso, mas podia fumar no postinho. Então, imagino que mesmo hoje, trazendo pra hoje, você tem lá o paciente que chega que ainda abusa de álcool e aí acha que vai operar e tá tudo bem, né? Que é a mágica. Mas não, né? Precisa dessa tríade que você falou, que é família, paciente e médico, pra tomar uma decisão adequada pro paciente e ele é também parte super importante nesse processo pra que dê certo. E você tem que ter uma confiança mútua, né? O paciente no médico e o médico no paciente. Sim, principalmente você que faz um trabalho da mais alta complexidade dentro da medicina. Posso falar tranquilo, isso é pros outros especialistas que é altamente complexo. Então, se você chega, imagino, pega um paciente que você vê que é um tigrão no nosso jargão, que não vai respeitar as regras da pós-cirurgia, você vai acabar não querendo operar, né? Porque precisa da ajuda dele. E aí o que você falou muito bem, né? Você coloca metas. Então eu falo, você quer operar? Eu sei operar. Eu tenho uma experiência aqui de 500 transplante já. Foram muito bem. E a gente que é médico, a gente sabe. Cirurgia é isso, é arte, né? É mão. Então você tem que ter experiência, tem que fazer. Com uma pessoa às vezes vai bem, com outra pessoa às vezes não vai bem. Não quer dizer que um é melhor ou não, às vezes o dia da pessoa. Mas quanto mais experiência você tem, você consegue, porque cada paciente ele é individual, ele é único. Quanto mais experiência você tem dentro das adversidades que acontecem durante o procedimento cirúrgico, você tem a capacidade de tomar a decisão mais assertiva naquele momento específico, né? Então, por isso que eu gosto de dar metas para os pacientes. Olha, você quer operar? Eu opero, eu sei eu fazer. Mas, para que você esteja bem, eu preciso que você faça isso. Então você vai emagrecer 20 quilos em 6 meses. Se você fizer isso, eu vou te operar. Não conseguiu? Então eu não vou te operar. Então vamos fazer mais 6 meses. E aí a gente vai... Vai medindo essa capacidade de ajuda. Porque se ele não fizer isso, a gente sabe que por mais... E não é que você está falando assim, ah, eu não vou ajudar. Pelo contrário, eu estou ajudando ele. Porque se ele não fizer isso, depois eu faço a cirurgia, ele melhora. Só que depois ele vai piorar. Não, e outra coisa. Pede um órgão que poderia ter uma filistência. Exatamente. Eu tinha um paciente para lá. Que ia ser disciplinado. Exatamente. A gente tem que ter essa responsabilidade social. Então, para entender isso. Aproveitando mesmo o tema, logicamente, é uma pergunta, acho que quem está ouvindo, você que está ouvindo, quer saber. Não sei se você tem esse dado, talvez tenha. Qual que é mais ou menos o tempo de espera? Vamos supor que, digo no SUS. E a fila é única, né? Então, se não é um transplante entre pessoas vivas, a gente chama então de intervivos. No intervivos, é semana que vem já pode se transplantar, desde que esteja as condições todas preenchidas. Mas no SUS, no caso da fila de doador, então cadáver, o doador cadáver também pode entrar no privado? Também. A cirurgia pode? Pode, pode. Não para receber o rim, né? Logicamente. Sim, os dois podem. Mas aí qual o tamanho e o tempo da fila? Vou te dar dados. Qual que é a expectativa do cidadão? A gente tinha aí uma fila de transplantes globais, mais ou menos mais de 50 mil pessoas que precisavam de transplantes. Brasil. Rim, mais de 20 mil, que é a maior parte de todos. A gente tem transplantes, por exemplo, semana passada eu fiz um transplante do paciente que tinha 13 anos em diálise. E na semana retrasada, eu fiz um que tinha 6 meses. Então isso é muito por quê? Porque o de 6 meses era um rim muito raro. Então ele passou por todas as pessoas ali naquela hora e chegou naquele cara que estava esperando 6 meses. A compatibilidade do que antecediu a ele. É, mas normalmente, assim, a gente vê uma média e pelo menos eles ficam aí de 2 a 5 anos na fila. Bom, né? 2 a 5 anos, ótimo. Sim, dependendo da idade ainda, dá pra ter o rim. Metade da vida normal. É, porque com o advento do... Não, pera, pera, não entendi. Como assim metade da vida normal? Julgando que uma idade média dos transplantados, 40, 50 anos. Putz, é muito variável. Expectativa de vida, você fala? Não, não, não. Ele fala que você faz... Ah, de quando vai transplantar? Vai 40, 50... É, mais ou menos, vai. Por aí. Mas é muito variável. Aí ele espera 2 a 5 anos pra depois ir embora relativamente normal. Mas é muito variável. Eu falei, tem gente que é isso. É rápido, tem gente que demora 3. E tem gente que não chega, infelizmente. Infelizmente, é a maior parte das pessoas. Porque tem um trabalho que mostra que a pessoa em diálise... Olha esse dado que é um dado, assim, alarmante. A paciente de diálise tem, por ano, 10% de chance de mortalidade. Isso vai aumentando. Por ano de diálise. De diálise. Então, assim, você ficar em diálise, por quê? Porque o paciente dialítico está submetido... Normalmente, ele tem já um problema cardiológico, ele tem um problema, às vezes, pulmonar. Ele está sobre acessos, então ele pode ter uma infecção, às vezes pode ser uma infecção generalizada. Então, a mortalidade do paciente na diálise é muito grande. Por isso, que é óbvio, quando você compara a mortalidade do paciente de diálise no transplante, logo no primeiro momento, é muito parecida. Porque tem os problemas da cirurgia em si do transplante. Mas você vai passando o tempo, você vai ver que a morbid mortalidade, que é esse termo que a gente usa de qualidade de vida e mortalidade do paciente de diálise, com paciente de diálise, é muito menor naquele paciente de transplante. Principalmente o intervivos. que você... É quase que... Como você fica muito pouco tempo o rim fora da pessoa, a chance de sucesso é muito grande. Então, teve o cadáver lá no HC, teve a contribuição da família para poder fazer a doação, contato imediato com o próximo da lista, que é compatível, vai no mesmo dia, no máximo dia seguinte. Geralmente, assim, é o que eu falei, tempo é vida. Então, assim, quanto mais... Esse é o ponto. O rim, graças a Deus, ele tem um tempo maior do que coração e de fígado. Às vezes, a gente já chegou a transplantar, lógico que não é o ideal, mas o paciente estava em... Teve um que estava no Acre, e a gente pegou esse rim em Goiás. Então, a gente foi captar, pegou um helicóptero, foi lá, captou, trouxe para o HC. Ao mesmo tempo, o paciente do Acre veio até o HC, e aí a gente fez o transplante. Isso aí durou, acho que, 30 horas do tempo que saiu do rim até a gente colocar no paciente. O rim ficou no cadáver? No cadáver, não. A gente tira o rim, fica numa geladeirazinha. Só se tivesse morte cerebral, aí poderia manter um tempo o rim no cadáver, no cadáver não. Não, não, não. São dois casos. Esse é o lado importante que você falou. Então, como é que funciona? Teve uma morte cerebral. Então, ele está com as funções vitais, ok. Então, o que a gente faz? A gente marca o procedimento. Da retirada do órgão. É duro isso falar? Às vezes a gente fala, meu Deus, você está fazendo uma cirurgia na pessoa, mas assim, ali você está operando uma pessoa que não tem mais capacidade de interagir tendo sociabilidade. E o de acordo da família. E o de acordo da família. E dele também, em vida. Porque ele está falando isso. Então, você faz a cirurgia para tirar o órgão. A partir desse momento que você tira o órgão, você começa a contar o tempo. E aí, esse tempo de você tirar até você colocar, foi 30 horas. Entendeu? Claro que quanto mais, menos tempo, melhor. Mas normalmente, nos sistemas públicos, a gente tem aí uma média de 20 a 30 horas. E às vezes a gente consegue muito mais rápido. Mas mais ou menos umas 20 horas. Esse processo até o paciente chegar, preparar o paciente, o rim chegar junto, até a gente fazer todo esse processo. O custo todo do Estado, que eu falo Estado a nível federal, ou São Paulo, por ser HC, o helicóptero, o plano de voo, toda a logística, tudo SUS. Tudo SUS. Tudo coberto pelo SUS. Então, o sistema funciona muito bem. O sistema de transplante funciona muito. O que é o problema? É que o número de pessoas que entram em diálise é muito maior por ano do que a capacidade estrutural que a gente tem de fazer os transplantes. Diálise faz no HC também? Diálise faz no HC também. Acho que faltou uma coisa só para a gente falar. Entre tudo isso. Porque você falou do quem teve morte cerebral, morte encefálica, ficou claro. E só a hora que vai contar, Moisés, a hora que desliga a artéria que parou de nutrir. O órgão aí que começa a contar. Mas e o cidadão, por exemplo, comum, eu que sou um doador, faleci em qualquer tipo de situação. Como é que funciona daí, então? Porque no que teve morte cerebral, está lá ainda perfundindo o rim, o rim está ficando saudável. Aí vamos supor que a pessoa tenha uma morte súbita, qualquer tipo de morte súbita, e seja um doador. Existe uma tecnologia adequada e na prática consiga captar esse rim? Isso não. Não tem. Porque assim, isso foi muito bem o que você falou. Ele tem que estar preservado as funções. Então a artéria V, as estruturas que nutrem o rim, eles têm que estar presentes. Então se ele teve, por exemplo, um AVC, ou teve um infarto. Um acidente, um pode nutar, um jovem também. E faleceu, o rim não está perfundido mais. Então nunca se procura esse rim. Nunca se procura esse rim. O candidato para doação, quando ele faleceu, é o candidato que teve morte em cefale. Está lá internado, está institucionalizado, e tem que ter morte em cefale. Isso nem eu sabia. E aí é um grande problema por causa disso. Porque aí você tem que pensar do ponto de vista macro, populacional. Então imagina que você tem na UTI. A UTI está repleta. E aí tem um paciente que chegou lá, um politrauma, 20 anos. Quem que você acha que vai ser a estrutura toda, vai estar para esse paciente de 20 anos, que tem uma capacidade de sobrevida razoável, se você investir, ou nesse paciente que está em morte cerebral, e ele precisa de um monte de medicações para manter o rim adequado. Mas para salvar mais dois. Mas para salvar mais dois. Mais nove. Exatamente. Olha que dificuldade incrível. Imagina. Porque é um contra nove. Só que a tendência... Entendeu isso? Não, não. Me explica novamente. Então imagina o seguinte. Você tem uma UTI, cinco leitos de UTI. Todos cheios. Todos cheios. E aí, vamos dizer, cinco chegou mais um. Aí tem o sexto que conseguiram arrumar lá um leito. E aí é um politraumatizado. Um jovem. Tem toda a vida pela frente. Tem toda a vida pela frente. E tem para o outro lado, um paciente... E está precisando de um rim. Não, não, não. Esse não. Chegou na UTI, um cara que não está precisando, mas assim, ele teve um trauma e precisa de um leito. Se você não ajudar ele com sangue, com volume, com fisioterapia, investir nele, medicamente falando. Ele vai morrer. Certo. E por outro lado, você tem um outro leito que você tem um paciente que já está morte encefálica, mas é um candidato para transplante. Nessa mesma UTI. Chegou esse cara. Aí, por exemplo, o que você acha? Por exemplo, tem três enfermeiras, tem uma enfermeira para todo mundo. Quem que você vai priorizar? A enfermeira vai tender a ficar para lá. E aí, por isso que é um problema das doações no Brasil, porque esses pacientes que acabaram tendo morte encefálica, eles acabam sendo marginalizados e você não tem o tratamento adequado. Então, o rim às vezes deteriora porque você não tem o tratamento adequado. Você fala, esse paciente não tem mais capacidade de vida, eu vou te salvar, quem eu posso? O rim e os outros órgãos possíveis de doação também. Porque esses nove pacientes... Então, imagina, é uma discussão grande nisso. Uma discussão ética violenta. Violenta. Então, como fazer isso? Então, quando a gente começou através da OPPO, que se regulamentarizou essa dinâmica, isso vem melhorando cada vez mais. Então, vem tratando esse paciente com muito mais seriedade para a gente conseguir ter um doador compatível de forma adequada e melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. palavras finais. A gente agradece absurdamente aqui a tua presença. O que você acha? Como que vai continuar o transplante no Brasil? Sua expectativa é legal? O que você fala para quem está nos ouvindo? Eu acho que o transplante é uma realidade. Se for ver em número absoluto, hoje o Brasil é referência mundial. A gente perde só para os Estados Unidos nisso. Quando a gente coloca per capita, muda um pouquinho, mas de número absoluto, a gente é a segunda nação que faz transplante no mundo. Então, acho que é um orgulho para nós, médicos, é um orgulho para a gente como população, como nação, que aqui sim faz medicina de qualidade. E quando a gente fala de Universidade de São Paulo, é uma universidade que presta uma... a tria de clássica da universidade, que é assistência, ensino e pesquisa. A gente fica muito orgulhoso de pertencer a uma instituição dessa, que possibilita a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, como um todo, e ser um centro de formação. Então, as perspectivas são muito boas, de manter isso, através da organização de procura de órgãos, a gente melhorou muito bem isso. O SUS vem trabalhando, mas é óbvio que o SUS precisa crescer mais, mas aí... Envolve muita coisa. Dinâmicas gigantescas, principalmente políticas, para a gente adotar, e é importante a persona que entende bem desse processo para fazer isso. E a gente, da nossa parte, a gente se dedica muito para o SUS, que tenta ajudar no que for, nessa parte privada. Então, hoje eu consigo ajudar muita gente de fora de São Paulo. A gente vai fazer um transplante, esse fim de semana, do paciente do Paraná. Semana passada, a gente fez um transplante de paciente do Rio de Janeiro. Espetacular. Então, a gente tem uma estrutura hoje grande. Então, eu coordeno tanto o transplante de rim do Hospital Santa Catarina, que é um dos melhores hospitais aqui de São Paulo. Sem dúvida. E a gente consegue fazer isso, ajudar essas pessoas. Então, quem tem problemas... Hoje tem... A gente consegue fazer transplante genais com incompatibilidade de ABO. Então, antigamente... Compatibilidade sanguínea. De sanguínea. Então, por exemplo, você tem A e o teu filho tem B e você precisa fazer. Hoje a gente consegue fazer isso. Então, claro que você precisa ter um corpo clínico adequado para isso. Então, a gente vem se estruturando, então, não só no SUS, mas tanto no consultório privado, no dia a dia, para tentar oferecer isso que, de certa forma, melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Então, quem te der dúvida, quem precisar de informação, acho que pode mandar para o podcast, para o canal. Eu tenho o meu... A gente vai divulgar aqui o Instagram. Meu Instagram, doutor Alexandre Salombu. Vamos colocar aqui embaixo, para seguir o doutor Alexandre. Quem tiver dúvidas, quem precisar de ajuda, porque a gente sabe que é um momento de muita fragilidade. E a gente, às vezes, pode ser essa mão aí que tira paciente do fundo do poço e consegue ajudar e a gente fica muito contente com isso e parabenizar vocês pelo trabalho magnífico de conseguir, de uma forma muito legal, de um bate-papo, a gente conseguir passar essa informação com qualidade, com competência para as pessoas e acho que é um trabalho fundamental aí. Parabenizar vocês por isso. Muito obrigado, Alexandre. Sensacional a nossa conversa. Confesso que eu mesmo aprendi várias coisas hoje. Você que está aí, então, não se esqueça, se inscreva no canal que é isso que faz com que a gente possa continuar trazendo informação de qualidade para vocês. Alexandre, obrigado mais uma vez por deixar esse diamante de informação aqui que na saúde é fundamental. Moisés, aprendemos bastante hoje. Obrigado, doutor. Pessoal, se inscreva no canal. Até semana que vem. Obrigado. Abraço. Abraço. Abraço.